Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, cuide de cada um de vocês, de suas famílias também, grandemente. Gente, essa cachaceira dessa amante Graciela, certo, de Oliveira, ela, gente, bebeu todas ontem, não deu conta de assistir o show do véi babão dela, né? E aí, gente, o que aconteceu? Ela tá tão preocupada, ela tá tão, assim, revoltada, que ultimamente ela tá bebendo todas, sabe? Ultimamente ela tá bebendo tudo que ela acha pela frente. Essa mulher virou alcoólatra mesmo, de primeira. Gente, não repara não, porque hoje é domingo, os povão tá tudo agitado, os vizinhos, a rua, e os cachorros também, a coisa tá feia hoje. O dia do domingo é, assim, complicado de gravar. Então, gente, ela tá bebendo demais, eu acho que ela tá prevendo, né, alguma coisa que vai acontecer aí. Porque a vida dos exércitos tá virando de cabeça pro ar, né? Ele quase que teve um acidente aí no elevador, né? Quase, por pouco, só não foi acidentado por causa de uma senhora que foi e acudiu eles lá. Porque senão ele tinha acidentado, né? Aí, gente, o que aconteceu? Depois disso aí, ele, como tá fazendo show demais, né? Ultimamente tá fazendo muitos shows, né? E se não for por trás do Play Black, né, gente? Porque a voz dele tá horrível, né? Mas... Aí o que acontece? Ele tá fazendo alguns shows, né? Fazendo shows por aí, por aqui e tal. E ela, gente, não tá dando conta de se comportar. Pra passar todo esse desleixo dela, todo esse sofrimento de ficar acompanhando o velho babão dela, né? Acompanhando ele pra poder trabalhar junto com ele. Porque ele não é besta de deixar ela lá desfrutando de tudo, tomando champanhe. Enquanto ele viaja pra aqui, pra ali, pra ir cantar, né? Tem que levar ela mesmo, tem que botar ela pra trabalhar mesmo. Porque a Zilu, tudo que o Zezé tem foi construído do lado da Zilu, tá? O Zezé não cresceu na vida sozinho, não, viu? O Zezé cresceu na vida ao lado da Zilu, tá? A Zilu, depois que ele foi trair a Zilu 10 anos dentro da casa da mãe dele, a amante ficava lá dentro da casa da Dona Helena. E o Zezé todo dia lá, né? Ó, todo mundo sabia, a Zilu não sabia de nada, viu? Traição e trairagem mais e muita falsidade da parte dele, né? Tem uns homens falsos, né? Uns homens falsos, dá até nojo na gente. E aí o que acontece? Ela com tanto trabalho... Gente, essa mulher reclama. Hum, nossa senhora. Estão em São Paulo agora, sabe? Parou de fazer shows por aí e já estão em São Paulo. Essa mulher reclama. Essa mulher reclama que tá cansada. Reclama que tomou vacina, tá dando muita reação. Reclama que não sei o que lá. Começa a beber todos. Começa a comer tudo de... Sei lá, tem hora que come demais, tem hora que come de menos. Sabe? Essa mulher tá tão revoltada, tão... Porque realmente, gente, ela não queria essa vida pra ela. Ela queria ter uma vida boa, tá? Ela queria ter uma vida de dormir até mais tarde, né? De ter o carrão lá, a Land Rover, né? De ter um lugar legal pra morar e desfrutar a vida dela. Não, gente, mas a vida dela tá acabando, né? Ao lado do véio em babão dela. Porque tem que fazer o showzinho dele por aí, né? E aí, a vida dela, quando ela tem mais de 40 anos, o que tá acontecendo? Aí ela tá gastando todo o tempo, todo o tempo dela do lado do véio em... Pra aqui pra ali, faz malinha, desfaz malinha. Limpa a barba do véio em... Faz massagem no pé do véio em... Brinca com o véio em... Pra ele enterter e tudo mais, né, gente? Então, gente, é o que eu tô falando pra vocês. Ela tá muito revoltada com essa vida de viver viajando com o Zezé. Porque a pessoa não aproveita nada, né, gente? Não aproveita nada. E ela achou que era fácil. Pra ela ter alguma coisa, ela tem que trabalhar agora. Porque a Zilu deixou tudo pro Zezé, né? E aí